Eu sou uma mulher simples, de bacabal. Quer fazer o quê então? O Bucarim. Vou trazer meu filho de volta e alguma coisa me diz que ele tá enfiado numa daquelas fazendas. Bota eles no tronco. Trabalhar! Pois eu desafio até o diabo no inferno se for preciso, mas meu filho não vai ser feito de escravo por ninguém. Eu vou me botar de mãe de vocês. Eu vou lutar por vocês. Tem um ótimo pra matar a senhora. Então faça o seu dever. Tchau, tchau.